O Corinthians entra no ar no programa Toquinho, Violão e Futebol. Nosso convidado de hoje é Mineiro, de Caratinga. Atua como vereador pela cidade de São Paulo e já gravou 58 discos, entre CDs e discos e tal. Eu falo de uma pessoa iluminada, luz própria, carismático, Aguinaldo Timóteo. Aleluia! Alegria enorme estar com você, um personagem que merece de uma nação absoluta. A espetabilidade, mas eu quero, antes de qualquer coisa, fazer uma observação. Você aparece ali numa fotografia com a cabeleira pretinha e tudo mais. Você não gosta de dar uma passadinha no jazza, vai ter uma tinta, não? Pois é, já me perguntaram isso. Sabe que... Sabe que... Eu falo de 15, 15 dias. É mesmo? Claro, tem que ir lá. Semana que vem eu tenho que ir, meter uma tinta, tomar alguma dita. Você sabe que eu acho que eu sou a favor de tudo o que faz bem para a pessoa. Lembre-se de você, se uma pessoa quer fazer uma plástica no nariz, tem que fazer, se fizer bem para ela. A liberdade tem que ser total, Aguinaldo. E isso também. Só que é engraçado, eu não me sentiria bem, eu pessoalmente... Você gosta dos cabelos de terra? Eu gosto. Pode ser até que eu use de terra amanhã, não é? Eles me disseram que tem um outro negocinho que a gente faz que fica aí com os perigos brancos disfarçando. É, 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 é. A prova você está ótima. Afinal de contas, são 75 anos. 75. 75, torneiro mecânico aos Tartu, assim, em 1950, vendedor de boli de cara e tudo mais, aos 8, 9, 10. Então, quer dizer, é uma vida de muita batalha e o tempo está aqui, marcável, o tempo é marcável. Por isso, eu vou ter que dar um trato no telhado, vou lá arrumar. Mas ele está bem demais. Obrigado. A minha graça, garotinha. Eu me lembro de um momento maravilhoso em São Paulo. Maravilhoso, tem que agradecer a cidade de São Paulo, a população de São Paulo. O meu momento é iluminável, graças a Deus tem que agradecer. Mas para você chegar até aqui, como tudo começou, eu li hoje, porque hoje na internet tem tudo, né? Você passa aqui na última hora e tem que... Ah, não dá para ver. O mundo ficou pequeno. O mundo ficou pequeno. Uma semana não dá para ver, assim. Eu sei que você começou como a Ângela me falou, começou também, quando eu fiz entrevista com ela, né? Geraldo Maria, estou falando? É de patroa, fui motorista dela. Pois é, mas vamos chegar nisso também. Você começou cantando em circo, né? Porque na época, o começo da carreira de artista era assim. Caratinga. Caratinga. Eu vim no Rádio Nacional do Caratinga, em 1948, com 12 anos. Você nasceu em 1936. Nasci em outubro de 1936. Então, programa de calores da Rádio Sociedade Caratinga e quem era dono do Brasil na época era Vicente Celestino. Vim é por este mundo sem teto. Comumado. Dorme nenhum é, não é? Dorme nenhum é, porque é do Caetano. E aí? Aí, depois apareceram circos na cidade de Calatinga. Você foi comumado? Muitas vezes. Na hora de só chegar, se programou da Odaipita, foi duas vezes. Valdomir, o novo e o da Odaipita. Mas como? Porque você... Eu errei a entrada na hora que a... A hora que a preparou, ele me dava copo em Peixoto. Na hora que a gente me... E aí, eu entrei errado. Eu queria brincar com o maestro, que eu acho que não fez o nome de igual. Mas, por mais, de qualquer maneira, ficar ativo. Como é que você ficava com a ouvir na época? Esse aqui é uma... Eu não te pensei, que poderia viver sem você, mas não encontrei... Você vai? Você vai ter... É. Fui procurar sobre o velho das ondas do mar. Eu fazia... Algo parecido. Mas, lá se vamos, 50 anos. 51. 51? 55. 56 anos. 56 anos. 56 anos. 56 anos. Aí, depois que você começou no circo, na rádio, Galouros, você foi pro Rio, né? Eu fui sem nenhuma vaidade. Eu fui o melhor torneiro mecânico que eu vim trabalhar. Torneiro mecânico? O melhor. Eu nunca tive um concorrente. Toda a oficina onde eu chegava, eu era um papa. Porque eu era um monstro com micrômetro, com paquilas. Eu era um monstro. E eu saí de Caratinga, Balabale, Balabale, de Caratinga, para o Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, eu fui pro Pino da Bertucindiana, Mandeu Martins, Bertarouco Tireno. Eu trabalho em várias oficinas. Porque eu brigava, ele me mandava embora. Depois daquele que mandava embora, eu mandava buscar. Porque eu não tinha como facilitar alguém para me substituir. E aí, eu comecei a cantar os problemas da Aldaipinha. Aldaipinha foi um personagem importantíssimo na minha vida, da Clara Nunes, do Nelson Nedi e etc. Tantos artistas mineiros, Raimundo Zé. Ele ficava aí na Arizona. Ele tinha os programas de rádio e de auditório na Arizona. Onde eu conheci grandes escritores da época. Onde eu vi, pela primeira vez, a Anja, o Calvi Peixoto. Onde eu vi Roberto Luna. Como que tanto que era o Roberto Luna. Onde eu vi Elisete Cardoso, Aguinaldo. Uma gracinha. Ele saia, todo mundo paquerava, porque era uma gracinha. Ele tinha 11 mulheres. Eu entendi lá. Fui de Belo Horizonte. Depois de um novo dia, a Anja Maranhão foi cantar em Belo Horizonte. E me ouviu cantar quando chegou lá no auditório, que era da Rádio Confidência, hoje é a rodoviária. Ela disse, se você compara com isso, vai fazer sucesso. Você canta mais do que a Renata Maranhão. Sabe quem foi a Renata Maranhão? Poema é a noite escura de amargura. Poema é a luz que brilha lá no céu. No outro dia, eu peguei dinheiro emprestado com os amigos, paguei a pensão e puma, fui no janeiro. E eis daqui, 2011. Em 1960. Exatamente, você chegou no Rio. Agora, é verdade que você foi motorista da Anja? Eu fui motorista, mas você sabe que quem realmente me pôs para trabalhar no Rio foi o Ziraldo. Eu cheguei e fui procurar. O Ziraldo? O Ziraldo, meu conterrâneo, é o ídolo de todos os nossos. Ele é o maior ídolo nosso lá de Cratinhas. Onde acabam de me emprestar uma grande homenagem. Imagina, eu estou com a homenagem. E o Ziraldo falou assim, o Aguinaldo, primeiro a ruim, emprego que você não precisar de ninguém. Eu cheguei no Tomingo, na segunda-feira, estava trabalhando na retífica Pinheiro, que já não existe mais há muitos anos. Como torneiro mecânico? Torneiro mecânico. Você chegou no Rio e foi trabalhar? Não, fui trabalhar como torneiro mecânico, trabalhei na retífica Pinheiro. E você conheceu o Ziraldo de onde? Ele é o nosso ídolo lá de Cratinhas, é o meu conterrâneo. Ele que abriu as portas para todos nós de Cratinhas, que era o Rio de Janeiro. Ele sempre foi muito, muito poderoso pelo seu talento. Grande vindo. Talento lá. Daqui a pouco, o Kleber me pediu para ser a motorista da Ana de Jean Maria. Eu falei, eu sou a motorista da Ana de Jean Maria. Bom, isso como fã e como admirador? Eu não continuo apaixonado por ela, porque era a Ana de Jean Maria. A Ana de Jean Maria, hoje, professora Gal Costa, Maria Bethânia, Maria Creuza. Quem teria a goada da Ana de Maria de 30 a 40 anos atrás? Não. Se quiseres talvez um povo, não é? Então, Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira. Aquele tipo. A Ana de Jean Maria foi a goada. Foi. Nós somos do tempo dos amadores. Eu, Calvi, Maci Franco, Agnaldo. Nós somos todos amadores. Os profissionais chegavam depois. Vemos a Zé de Camargo, Luciano, Chitãozinho e Chororó. Depois veio o Dariel. Depois veio... Eles são profissionais. Torradinho. São profissionais. Souberam dimensionar suas carreiras e ficaram melhorados. Eu não. Eu participo daquele grupo do tempo do Newton Santos e Garrincha. Newton Santos e Garrincha. Exatamente. Eu sei a analogia que você está fazendo. Você acha que era uma coisa mais pura aquela época? Ingenua. Mais ingênua. Como é que você chama? Mais ingênua. Nós cantávamos pelo amor à música, pelo prazer de cantar. E quem realmente abriu a porta pra mim, nesse mundo, é o Salvador da Memória de Jair de Tomatouro. Ele me colocou no programa Rio 8 por 8, pra defender The House and Formalization. Ele primeiro me perguntou, criouro, mas você canta em inglês? Eu falei, eu canto em qualquer idioma, eu só falo em inglês. E ele acreditou. Desde aqui. E qual foi o seu primeiro sucesso? Foi a Casa do Nascente. A casa dos meus sonhos é feita de ilusão e vive sempre cheia de amor, amor e solidão. Sucesso mundial. Conjunto de árabe. Conjunto mundial. Capela, você cantando a Capela é um arraso. E suas influências na época foram, tirando o Calpi que você falou claramente, quem é que você ouvia? Do Chugatica. Do Chugatica. Do Chugatica. Do Chugatica. Nossa Senhora, nossa. Tem um disco que ele fez com violão só, um violonista. Um monstro que era o Chugatica. Mas eu conheci o Chugatica, no México. Caramba, meu. Então você gostava dele? Nossa. Libertar la Marte. Eu chorava com criança. Você sabe quem foi Libertar la Marte? Nossa. Como não? Cabininho que é tempo borrado, que juntos um dia nos viste passar. É bem-vindo por última vez. O primeiro filme que eu vi de Libertar la Marte. Com chugatica e criança. Marcaram muito minha vida. Marcaram muito minha vida. Eu fui aprendendo com ele. Depois em Francinatra, depois em Nelson Gonçalves, depois em Gilberto Alves. Artistas do meu tempo que me influenciaram muito. E um deles, o que mais me ajudou do ponto de vista ator de palco, chamava-se Orlando Dias. Orlando Dias, nossa! Pois, a criatura mais linda que os meus olhos já viram. E eu aprendi aqueles babados do Orlando Dias, foi muito bom para mim. Escuta, eu dei um VT, o papo está demais aqui, eu estou como fã do Valando. Obrigado. É verdade mesmo. Eu tenho um VT para te mostrar, eu entrevistando e tocando com uma grande amiga sua. Vamos ver, roda o VT. Minha rainha. Aqui, eu vou dar uma boa, eu vou ver. Dá uma roda? Mas vamos ver, né? Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim Todo o meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como desejo de eu viver sem me notar E vou a dor Quando eu passo no subúrbio Eu, muito bem, me pedo de entrei de algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente Que vai em frente Sem nem ter com quem contar São casas simples Com cadeiras na calçada E na fachada escrita em cima Que é o lar E lavaram flores tristes e baldias Com alegria de não ter Ou de gostar Aí me dá uma tristeza no meu peito Peito despeito de não ter Como lutar Eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade De chorar Que gracinha Ok, vamos para o segundo bloco Segundo bloco já Mas vai ser muito rápido Vai dar praia Vamos começar a falar só com o futebol, tá? Três